Ahn... Nessa Liu medico tem razão. Oxi... Hahahaha Não viado... Música 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 Mas que parece que tá com sono hein velho... Música 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 Ah... Vamos sentir, vamos sentir uma casada. Não velho, eu não tenho esmeralda. Música 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 É um cross game, sabe quando... Música 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 Eita Mano mano, pera esse aqui é espetacular Flipa isso ai Calma ai Nossa tem cara Tem cara no Moringa Tinha a sani OOOOOOOH Deixa eu ver a mira dele Ele tu em baixo já não É nisso que eu acredito A noca direita noca Não Um loco Nossa Acho que era neném mesmo O cara não vai ta mais ai Nossa, nossa velho Tinha que ta continhinho velho Mano tem uma professora minha que a gente achou Já tem duas casas em higienópolis Uma casa em cacabã Ah mas ela o que Ela é laranja pra ter tanto acaso assim Ela é branca Nossa velho Vai ta que tem strength abaixando Nossa 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 Eu tenho 30 minutos pra carregar o celular Por que 30 minutos? Pra carregar enquanto você dorme? Não, não carrega enquanto eu durmo Por que? Porque eu preciso que ele seja do meu lado pra eu acordar com o alarme Tu é idiota cara Não tem tomada do lado da tua cama? Não, tem soma no meu pele Oxe, foi um estagiário que projetou sua casa velho HAHA Viado que fedor de bosta pura viado, bosta pura mano Caralho É Meu sonho é colocar uma porra dessa na boca Uma bosta porra Uma cidade De menos de 15 mil habitantes velho Não é a de Pinamayagaba? Não sei o que eu falo da minha cidade Eu falei isso lá Ai tipo assim, hoje ela falou Na minha cidade não tem nem farol Não tem farol pra charrete não Não tem farol pra viado Que isso? Farol porra Caralho 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 Não, não tô sendo irônico Podia muito bem desistir Eu vou assim, eu vou assim